Sobrevivente Você ligou, dizendo que nada deu certo Que sentiu a falta do meu amor Que tava cansada da vida Que era só por luxo e status Me falo de tudo que ouvi Mesmo com o tempo que passou Que a gente ainda era ligado Que queria tá do meu lado Mas cê tá mal acostumada Eu não tenho nada pra te oferecer Não sou aquilo que te falta Isso é se falta algo pra você Mas eu vou te dizer Que nesse tempo eu pensei demais Fiquei alto demais, eu fumei demais Você é igual a todas as demais Que sempre voltam querendo mais, mais E eu sei bem do que você precisa Mas não sou eu que vou te dar Não, não Eu vivo bem e você vive a vida De preços que eu não posso pagar Não, não De preços que eu não posso pagar Não, não Não, não E agora que o tempo passou Que a fama chegou Eu mudei, você mudou Mas ainda faço o que eu faço E eu sou o que eu sou Eu já não tenho amor Eu já nem lembro o amor Eu já nem ligo pra nada Você me vem como quem não quer nada Liga a chapada e tá longe de casa Sonhei com a nossa casa Chuva na janela, você me abraça Queimando uma erva Não vem de fumaça E o tempo não passa Pena que era só eu que sonhava Mas Você é igual a todas as demais Que sempre voltam querendo mais Se a gente nunca sonhou junto Então não vira realidade Jamais Jamais E você precisa Mas não sou eu que vou te dar Não, não Eu vivo bem em você